bom dia fofinhos lindos queridos bom dia bom 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 dia agora sim o bom dia dela é bom bom vocês estão se hidratando em seguidor vocês estão se hidratando vocês estão bebendo garrafa mostra garrafinha de água pra eles essa aqui é uma uma e outra gelada e quem preparou faz de conta que eu nem tô aqui vai pode falar meu amor lindo quem é você meu gatinho pode falar que eu falei mas faz quanto que nem tô aqui é uma água filtrada gelada com pedras e pedras e pedras de gelo para ela toda vez que ela pega essa garrafa ela fala ele me ama realmente nada mais essa que a intenção ontem eu tenho uma um paciente o lugar sem paciente ela que ela entregou para raquel um mousse nossa eu gosto gosto de música daquele que você gostou demais chocolate e ela falou assim para que é um áudio né olha é me desculpa mas eu voltei a ela fumante eu voltei a fumar tá aí eu vou falar para raquel falar para ela dizendo assim como se que você deu para mim que ele provou ele falou que te perdoa mas se você quiser cair de novo pode cair caia novamente só entregar o moço entregando o moço pode cair à vontade que é muito gostoso e eu duvido com essas falas ela não vai se sensibilizar vai comprar mais dois moços um para ela vai ser meu e um para mim que os dois serão meus entendeu a técnica a técnica você viu aquela doceria são paulo né fica ali pertinho do trabalho do seria são paulo do seria são paulo nunca vi é o que eu vi foi mais perto ali do inauguração de uma farmácia chamada panvel ali ai é mesmo inaugurou uma panvel gente é farmácia ok mas a panvel tem os produtos especiais dela eu tô minha amiga pri né pri pri e eu em gramado pegamos uma promoção da panvel aí a pri que que tu quer na panvel que que tu quer em farmácia vem em gramado para ir na farmácia vamos lá aí tava uma promoção com os produtos gente são muito bons além da qualidade um cheiro maravilhoso muito 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 na sua cidade tem panvel aqui em são paulo aqui em são paulo acho que só tinha uma mas acho que é a segunda é que a gente conhece realmente é a segunda mas lá para o sul quando a gente chega em curitiba já tem bastante né ela é de curitiba né pavel é de santa catarina acho que ela é de santa catarina quando a gente chega a santa catarina tem tem bastante toda esquina tem panvel olha nós fazendo a propaganda é de graça patrocinando nós aí pavel mas são produtos muito gostosos a gente é aí depois disso a priscila também aí chegamos e por trás vamos ver se tem mais daquele xampu que eu gostei tinha só não tava naquela para você também agrando em gramado mas ela pegou porque tem coisas que tem aqui não tem lá e tem coisas que tem lá não tem aqui e essas coisas são variadas pode ser xampu refrigerante pode ser bala pode ser sorvete pode ser mousse de chocolate e agora ele fica apaixonado por isso não é muito bom mousse de chocolate nossa quero mousse de chocolate e nós nem somos de doce né mas eu consegui comer umas quatro colheradinhas é porque doce com doce não combina muito né mas eu gosto de daquele mousse foi muito bom é muito muito bom então fulano se você quer cair novamente tá perdoado e aí ele é demais gente já tá terminando é veio natal já passou natal agora o ano novo vamos escrever vamos escrever o nosso propósito vamos escrever o nosso propósito falar nisso faz aquele cartãozinho de final de ano tá tenta é porque daqui a pouco começa a receber só uns votos de dois mil e vinte e quatro a gente landa o cartãozinho que tem a nossa foto e algum uma frase desejando o pós o que é que é canva pesquisa aí canva aí você vai saber que faz esses cartãozinhos pela internet de forma gratuita é o canva com n então é natal e natal já passou agora é o ano novo eu só quero uma coisa no ano novo uma coisa só dinheiro eu só quero uma coisa que você já tem amor já tem amor já tem amor já tem meus filhos já tem só dinheiro só isso que falta está precisando isso mesmo então e aí só como tá cheirando na minha cabeça deixa eu olhar 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 cheirando tá mesmo hein tá bem cheiro zex é nadar todos os dias é muito gostoso mas tem seus suas necessidades hidrata-se o cabelo todo o tempo é só colocar hidratante pão vel que e aí 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 e aqui vamos ter uma foto de foto de capa aqui deixa no seu e aí e aí mas ele é né pra frente eu sou se bit se bit lá no pará aquela pessoa que é pra frente chama-se se bit não para ela No Nordeste. Ah, pensei que era no Norte. Não, no Nordeste. É que como eu também passei um ano no Nordeste, um ano e meio, no Nordeste eu uso algumas palavras, mas se bit é de lá. Eu pensei que era no Norte. Ah, no Norte usa outra palavra. Ah, isso é outra. Não faz pergunta. Usa outra palavra, como é que é? Nossa, eu tô gaiato, é engraçado. Nossa, mas o fulano tá gaiato, é engraçado. No Rio também é assim. É gaiato. Ah, como é que é? Tá. Invocado. Tá nervoso. Não, invocado é bonito. Não. É, invocado é bonito. Nossa, essa roupa tá invocada, hein? Entendeu? Nossa, tu tá invocado hoje. Mas invocado também é nervoso. É, pode ser? É, também é. Verdade. Vamos ver. Vamos ver. É, mas invocado é... Você tá bonito, hein? Essa roupa ficou bem. Tá invocado hoje. Mas tem uma outra palavra. Vou lembrar, depois eu conto pra vocês. Que às vezes você usa um pouco de confusão na cabeça. Mas eu gosto de ser simbite. Simbite. Ah, vocês conhecem a expressão? Sacode isso. Sacode? É, o que quer dizer? Sacode esse pãozinho, amor. Se fosse sacudir o pano, eu já saberia. Agora, sacudir o pão... Sacudir é jogar fora. É, é isso, é. É. É isso. Mas sacode esse pano aí. Não, mas sacudir o pano, se falar assim, sacudir o pano é pra jogar fora. Não, mas não é jogar fora o pano. Jogar fora aquilo que tá atrapalhando o pano ali, as poeiras... Mas, ah, jogar fora qualquer coisa. É, sacode. Sacode isso, sacode isso. É jogar fora. Hum. No Nordeste. E no Norte? No Norte, sacudir é só sacudir mesmo. Sacudir mesmo, né? Não é jogar fora, não? Certo. Ai, acabou o barulho aqui, ó. Ai, que bom. O mar ali também... Porque tava difícil, né, gente? Tava. Muito difícil. E foi rápido, né? Nossa, bem rápido. Mas o rapaz da noite disse que eles ficaram a noite inteira. Melhor aí. Bem entregue. Fizeram um dia de dia, mas de noite fizeram esses alicerces aqui. Hum. Que não faz barulho. Entendi. Ela chamou de alicerce o... Que fica entre o asfalto e o meio e o fio. Tu já veio aqui, Marina? Na peça rara, verificar o que tem que retirar? Tu disse que eles mandaram pra cá. Não, eles mandam por e-mail. Todo ano. Não, retirar alguma coisa que não foi a ser. Ah, sim. Preciso pegar. Preciso pegar. Então tá bom, Betinho. Até. Até. Eu não sei se não farei. Eu não sei se não farei. Eu não sei se não.